Amores, eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo, fica até o final Pra você que tá com o cabelo caindo, tá com queda de cabelo Seja até o final que eu tenho uma surpresinha pra vocês no final pra mostrar pra vocês Olá, periquitas! Cadê as periquitas ainda da Gil? Periquitas, hoje nós vamos trazer, gente, hoje eu vim trazer mais uma selagem Pra vocês fazerem o cabelo, progressiva, não importa muito não O que importa é que vai deixar seu cabelo lisinho, tratado, restaurado E com aquele, com aquela vida, com aquele brilho incrível Tu já pensou? Aquele cabelo dá inveja? Então, amiga, esse é o meu propósito É fazer com que você tenha o seu cabelo lindo, sadio e lisinho Como nós gostamos Ah, Gil, eu sou cacheada, eu não sou lisa, você fala tanto da lisa Gente, eu falo da lisa porque aqui, aqui em casa, a gente usa muito pra lisa o cabelo Mas se tu é cacheada, não tem problema nenhum Porque a Gil também traz receitas pra vocês que são cacheadas Afinal, é só vocês não usarem a parte que eu falo pra poder alinhar o fio Tá bom? Aí vocês substituem pelaquela parte que vocês usam o finalizador de vocês como de costume Então, amores, vamos lá Todos vocês sabem que o soro é o melhor hidratante Além dele ser semelhante a esse suorzinho que nós temos Ele é completamente compatível com o nosso pH É o melhor pra mim, é o melhor hidratante que existe ao soro O açúcar nada mais é que o quê? Ele esfolia o fio Ele esfolia o seu couro, o seu cabelo dele faz uma esfoliação E além disso, gente, ele faz o quê? Ele restaura, regenera o fio Você sabia que o açúcar, ele cicatriza? Se você tiver um machucadinho na pele E se você jogar o açúcar, ele tem o poder de restaurar essa pele? Hum, tá aí É um caso pra ser questionado, né? Mas se você entrar lá nas teses de grandes cirurgiões plásticas Vocês vão ver que o açúcar, amiga Ele tem o poder regenerativo celular do bafo Então, amigas, sabe que nós somos dessa A gente estuda e vai a fundo Então, amores, leva açúcar, leva soro O condicionador que vocês podem substituir pela máscara hidratante O condicionador ou máscara hidratante E vocês vão ter um tratamento, um analisamento caseiro, natural Com produtos baratos E que vocês vão ver o resultado incrível Gente, os tratamentos caseiros que a gente traz Vocês podem ver, amores O cabelo sempre fica com brilho, tratado Gente, fica muito bom o cabelo Além de deixar o cabelo com liso Espetacular O liso fica um arraso Então, vamos ao tutorial Vamos ao tutorial Por que como tutorial? Porque sim, vamos embora Então, amores, nós vamos precisar de uma colher de mel Amores, no mercado, no supermercado, vende mel, tá? Pode ser aquele mel com preço mais em conta E vamos precisar do açúcar Pode ser açúcar branco, pode ser açúcar mascavo Pode ser demerara Pode ser o açúcar que você tiver aí, tá? Duas colheres de açúcar E um soro fisiológico Ah, Ju, posso fazer o soro caseiro? Não, amores, porque esse soro é diferente Esse soro daí é um pouco diferente Então, esse daí, ele é melhor Tá? Então, amores, vamos misturar E vamos precisar de duas colheres de condicionador Ou máscara hidratante Eu sempre dou essas duas opções Você já se olhou no espelho E já disse Eu nunca vou ser bonito o suficiente? A Academia do Autocuidado e da Autoestima É um curso que ensina Como se transformar em uma nova mulher Abordando métodos de autoestima, beleza E receitas exclusivas Se você quiser ser uma mulher Que sai disso Pra isso Venha ser inigualável com a Gil Tá bom, amores? Então, vamos misturar tudo Essa quantidade, amores É pro cabelo Como é pro cabelo da Virginia O cabelo dela é um cabelo Podemos dizer que é É de médio pra longo Mais pra longo do que pra médio, né? E pouco Então, essa é a quantidade Mas se você tem um cabelo Bem grande Bem volumoso Aí você coloca o dobro da receita Então, amores Como que vocês vão usar? Então, amores O cabelo Se você quiser lavar o cabelo Vocês podem fazer com o cabelo lavado Limpo, úmido Se não Vocês podem estar Fazendo o cabelo seco mesmo Mas assim O ideal é que vocês façam Com o cabelo limpo Ágil Mas você tem que lavar o cabelo anteriormente? Não, gente O cabelo limpo Não necessariamente Você tem que lavar o cabelo Se você lavou o cabelo anteriormente Vamos supor Você vai fazer hoje Você lavou o cabelo ontem Pra que você vai lavar o cabelo hoje de novo? Não tem necessidade Então você pode fazer com o cabelo seco Agora, se você Fê lavar o seu cabelo ontem Mas você colocou 10kg de creme No cabelo No finalizador Botou spray Meteu a mão o dia inteiro Pá, pá, pá Penteou o cabelo Ficou o dia inteiro Se bem que agora ninguém vai pra rua Que tá no quarentena Então, quer dizer Você sobrecarregou Porque se você ficar botando a mão, gente Olha o que acontece Você tá fazendo o quê? Tá estimulando o óleo Aquele óleo natural Que é o nosso óleo Que hidrata o cabelo Enfim Você estimula Então aí você, nesse caso Você tem que lavar o cabelo Então, amores De que maneira que você vai usar, gente? Vocês vão passar em toda a extensão Do fio do cabelo Depois vocês vão lavar Como eu já ensinei pra vocês Meia água Meio shampoo Por quê? Porque o shampoo, gente Ele tem o poder de quê? De abrir a cutícula do cabelo Tá? Se você fez um tratamento E você vai abrir essa cutícula de novo Se você vai usar o shampoo Você vai tá fazendo o quê? Você tá abrindo a cutícula Que você fechou com o tratamento Então, por que que a gente fala Meia água Meio shampoo? Porque você vai enfraquecer Esse shampoo A nível que ele não vai abrir Não vai agredir tanto Abrindo a cutícula Ele vai fazer uma limpeza superficial No fio Então você vai tirar Um pouco do excesso Você vai usar um pouco de Um pouquinho de água Um pouquinho de shampoo Mais água do que shampoo E você vai lavar o cabelo Pra você poder tirar o excesso Disso aí, tá bom? O excesso do produto E você vai finalizar Como de costume Quem quiser usar a prancha Esse secador Muito bem Vai ter um resultado Mais rápido Vai ter um resultado Bem mais rápido Porque, afinal de contas A chapinha Ela será o cabelo Se não Vocês vão fazer uma toquinha E vocês vão Ou vão usar uma meia Vocês vão alinhar o fio Pra que ele fique De forma lisa Tá bom, amores? Pra ajudar o cabelo Ficar mais liso Tá bom, amores? E aí você finaliza Se você for fazer uma prancha Ou um secador Você vai usar um protetor térmico A Ju já ensinou aqui Vários protetores térmicos caseiros Líquido Que tem um melhor resultado Pro cabelo E vocês vão finalizar Com de costume Secar, pranchar Enfim Tá bom, amores? Isso é opcional Fica como você quiser Se você não quiser usar Não fica a seu critério Porém Se você vai ter um resultado Vai ter um resultado Mas como eu sempre digo Se você fizer ou uma touca Ou você usar uma fonte de calor Você vai fazer o que? Você vai ativar Aquilo que está dentro do seu fio Então quando você joga o calor Você ativa o que está dentro do fio do cabelo Então ele vai refletir Aí depois Quando você terminou de fazer Você vai continuar no seu dia a dia E tal, tal Aí você lavou o cabelo Você pega aquele cabelo Dá uma batida de secador Assim, ó Acabou Não tem mais pra ninguém Porque o produto está no fio Você vai ativar ele Aí ele vai ter aquele brilho Vai fazer aquele caimento Entendeu? Então se vocês fizerem mais Que eu fale mais um pouquinho Sobre cicador Sobre prancha Entre mais profundamente Nesse assunto aí pra vocês Vocês deixem aqui nos comentários Que a Gil vem E depois até elabora um vídeo melhor Falando sobre tudo isso Porque falando de quanto eu sou cabelo Eu fui cabelereira Eu posso falar pra vocês Com propriedade sobre tudo isso Então, amores A surpresa que eu vou deixar pra vocês É um link de um produto Que é 100% natural Que ele auxilia na queda do cabelo E na previsão também da queda Ele é indicado tanto para meninos Quanto para meninos E meninas Pra quem quer comprar um produto, né? E quer uma coisa mais imediata, né? Formulada Tá aí, ó Na descrição É um produto 100% natural Por isso que eu indico pra vocês Porque é natural Sem contraindicações Então, amores Só vocês clicarem no link Pra vocês saberem tudo Sobre o produtinho Tá, amores? Então, amores Espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Esse é o nosso vídeo Amigas Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal De me seguir lá No escritório de Marca Vale Oficial E, amores Mande pra Gil Todas as... O que vocês fizerem aí Mande lá pra mim no direct Que eu estarei colocando No meio das periquetas E, amores Estamos agora colocando Nos nossos vídeos Os melhores comentários Os comentários Que forem mais criativos Estarão em destaque Aqui no nosso vídeo Tá bom, amores? Então, amores lindas Um grande beijo Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! 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 cuffique! Fui! Fui!